Pense exato! E aí, galera, beleza? Professor Thomas aqui. E aí, galera, 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 hoje nós vamos para mais uma aula de matemática, isso mesmo. Nossa aula de matemática de hoje é sobre como calcular as diagonais de um polígono. A gente vai utilizar uma fórmula para calcular as diagonais de um polígono. Então, sem mais delongas, vamos lá, olha só, prestem muita atenção. É necessário entender que nem todo polígono possui uma diagonal. O triângulo é o único polígono que não possui nenhuma diagonal, pois o cálculo das diagonais é feito através de uma análise dos vértices que não são ligados pelos lados. Ou seja, aqueles que não são consecutivos. Beleza? Falei bem pausadamente, justamente para que você possa interiorizar esse conceito. Qualquer coisa está aí na sua tela, pause, leia e verifique. Beleza? Então, vamos lá. Aqui é o triângulo. Olha, repara, ele não tem nenhum vértice que não seja ligado pelos lados. O triângulo não possui nenhum vértice desse modo, pois dele todos os vértices são ligados entre si consecutivamente. Logo, não há nenhuma diagonal. No entanto, o triângulo é o polígono básico, pois qualquer outro polígono pode ser construído com apenas triângulos. E o número de diagonais determina quantos triângulos serão necessários para a construção de um desse polígono. Vamos ver aqui, melhor, olha só, no quadrado. Assim, o quadrado é o primeiro polígono a ter diagonais. Afinal, ele possui dois vértices que não são ligados pelos lados. Olha só. Assim, para calcular as diagonais do polígono, é necessário aplicar a seguinte fórmula. Preste bastante atenção. O D de diagonais é igual a, no numerador da fração, N vezes, abre parênteses, N menos 3, fecha parênteses. Agora, no denominador, sobre 2. Ou seja, D igual a N vezes N menos 3, sobre 2. Assim, você consegue descobrir a quantidade de diagonais do polígono. Onde o valor de N é a quantidade de lados. Então, vamos aqui, olha só. Assim como o quadrado possui quatro lados, o N é 4, vamos substituir o N por 4. Então, fica D igual a 4 vezes 4 menos 3, sobre 2. 4 menos 3, 1. 4 vezes 1, 4. 4 sobre 2, dá 2. Então, o quadrado possui duas diagonais. E onde estão essas diagonais? Olha só. Olha só. Então, como o quadrado possui duas diagonais, vamos ver aqui quais são. É essa daqui, olha só. Essa é uma diagonal e essa daqui é outra diagonal. Nós temos, então, duas diagonais. Uma, duas. Visualizando as diagonais, podemos observar que dois triângulos formam um quadrado. Ou seja, aqui na primeira diagonal, olha só. Um triângulo, dois triângulos formam um quadrado. Na segunda diagonal, um triângulo, dois triângulos formam um quadrado. Incrível, né? Então, vamos exercitar? Responde aí nos comentários. Quantas diagonais possuem um epitágono? Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.